E voltamos com mais Dragon Age Inquisition Jaws of Hakon Vamos lá fazer umas missões da mesa aqui Intercâmbio cultural Conforme a sugestão do comandante Cullen Apenas nossos acadêmicos falaram com Sigrid Golddotton Sobre as tradições mágicas dos avares Não é a grande sensação na cena social como eu esperava Mas as informações são valiosas mesmo assim Olha só, interessante Eu sabia que ela seria útil Aprender sobre os avares seria importante Ganhar recurso Ah lá, ganhamos um trono orlesiano Pele de urso grandioso Rapaz, vou colocar pra pegar mais pele então Vamos colocar a Leliana pra pegar mais pele aqui Mais recurso das sepulturas aqui Eu preciso desses recursos aqui, então vamos lá Recurso de empriz do Lyon Metais Pega mais metal daqui Vamos voltar lá pra Jaws of Hakon, galera Simbora Ae, parece que eu terminei a missão de impressionar o Reduto Será que eu consigo alguma coisa? Hakon está ligado a Meridan Você disse que os Jaws de Hakon Primeiro tentaram encontrar o seu Deus em forma morta Huitos anos atrás O que disso? Em nossa procura por o Inquisitor de Meridan Nós aprendemos que ele veio aqui para lutar um grande dragão Huitos anos atrás Um dragão que veio das montanhas Com os avares de guerreiros de Avar Para atacar os lowlands O seu último Inquisitor Deve ter pensado bem Para parar o Hakon Ok Você não liga? Você não se preocupa com a ideia de que o nosso Inquisitor matou o seu Deus? Ele não matou ele Isso seria mais fácil Qualquer luta que o seu Inquisitor terminou Os Jaws de Hakon começaram Eu não encontro a culpa com um guerreiro defendendo o seu povo Oh, louco Olha, essa quest de impressionar o Reduto Ela parece que está bugada Deixa eu ver aqui Eu já consegui 5 de aprovação Estranho, né? Parece que está bugada essa quest Com quem será que eu tenho que falar Para impressionar o Reduto? Estranho Vamos fazer a quest do Ameridan Talvez a quest do Reduto termine daqui a pouco Quando a gente vai falar com alguém O que é isso aqui, mano? O cara está morto com balde na cabeça? Que doideira A gente está seguindo o rastro aqui pelo rio Já passamos aqui tantas vezes, né? As quests da história Elas nem têm coesão Porque a gente já passou aqui tanto Se tivesse que ter alguma coisa aqui Nosso protagonista teria percebido Não teria? Do ponto de vista que ele passa aqui direto Estranho, né? Ah, não! Olha só Uai! O jogo está... Siga o rio e procure o Pináculo Beleza Eu não quero lutar com as aranhas, não Deixa eu passar A gente já... Parece que a gente já descobriu esse Pináculo Nossa, olha isso, cara Maldito rio Não tem nenhum rastro de Ameridan Para seguir aqui, não, cara Jogo Troll Deixa eu ver se eu posso dar Fast Travel para cá Pináculo Será que é aqui em cima? Acho que é melhor seguir o rio, né? O rio deve ter coisa da história Alguma coisa importante Vou ter que matar essa aranha aqui Bom! Cadê o grupo, cara? Vou dar firme na aranha aqui Queima, desgraçada Caramba, mano Nossa! Meu personagem usou skill Não! Meu personagem usou a skill nova Deixa eu desativar ela aqui Eu não quero que meu personagem use essa habilidade no combate, não, cara Desativa, você não vai usar isso, não O cara usou a proteção da Rift Olha o dano que o Dorian dá, maluco Eu dei uns upgrades nele de um episódio para o outro e ele ficou bem roubado Putz, a Cassandra está agrando tudo Vamos tacar fogo aqui O Dorian é bom em duas coisas Ele é bom tanto no dano de fogo quanto no dano espiritual Um dos personagens mais fortes do jogo é Cassandra Está agrando o bicho lá do outro lado Vamos lá Reseta as coisas aí, Cassandra Recua aí, Cassandra Esse pináculo deve estar Nossa, eu tenho que seguir o rio todo, cara Eu vejo vocês quando a gente encontrar o lugar Porque, meu Deus do céu Que negócio chato Aê, vamos subir aqui Esse lugar eu não tinha vindo, né Eu descobri o acampamento aqui Mas eu não subi no rastro aqui do lugar Olha só, a entrada da ruína Então tem um lugar aqui para a gente olhar Deixa eu ver Oh O garra Então se eu estivesse vindo por aqui por cima Eu chegava bem aqui numa ruína antiga Então, river, metal Just like the friendly spirit said Great Let's go Será que o jogo vai me mandar andar por aí de novo? Como ele sempre faz Eu encontro um local O jogo fala Agora vai para tal lugar do outro lado Nossa, mano Isso vai ser chato, hein O que será que tem pra cá? Aqui é aquela parada que a gente ativa E não acontece nada Essa é uma alavanca A gente ativa uma depois outra Não acontece absolutamente nada E tem uns raconetes ali em cima Foz de Razakale A neblina chegou rapidamente Cobrindo o mundo de sombras E deixando as pedras sobre nossos pés Traiçoeiramente escorregadinhas Sabia que deveríamos ter achado abrigo Antes de perdermos aquela luz fraca Seguimos tropeçando Indo atrás das costas amplas Amplas e pintadas de Ragnar E chegamos a um templo Tevinterano antigo Assim que a luz do dia nos deixou Ragnar nos mandou estabelecer Nosso abrigo Sobre a passagem da entrada E nos alertou A não vagar pelas profundezas da ruína Sua voz era um sussurro preocupado E logo soube que ele estava com medo Com medo de assustar o resto da nossa expedição Levei Ragnar para o lado E falei com ele Alguns dos avares Ele disse Acreditavam que o templo Era assombrado por espíritos antigos E vingativos Os Tevinteranos Vieram aqui há muito tempo Para construir seus Grandes templos E em tão certo dia Sem aviso Eles abandonaram tudo Ragnar estava certo Que eles tinham Feito algo terrível aqui Mas ele não podia me falar O que era Seja lá qual for o motivo Ele achou O tempo muito perturbador E nos trouxe até ele Só por desespero Dormi mal aquela noite Uma hora Abri meus olhos E vi uma luz âmbar Pulsante Vindo de uma segunda entrada Pisquei E ela sumiu Pela manhã A névoa tinha passado E eu não tinha certeza Se realmente vi a luz Ou se estava sonhando Dos diários de viagem De Sir Nigel Explorador e Cavaleiro Caramba Protege geral Vai lá Toma Eu vou dar um especial aqui Boom Explode Já matamos o Durão aqui Cara A Sarah Tá com aquele Bônus Extremamente roubado De atacar rápido Ela é muito forte A Sarah É definitivamente A personagem mais poderosa Do grupo No ataque físico Aqui Olha o inimigo Explodindo Por causa do fogo Nossa Tem mais Eu só não vou Tacar especial Vou jogar com a Sarah Eita Caralho Tá Um tacar Cassandra Boom Meu Sério que a Cassandra Morreu? Já tá de sacanagem Já tá de sacanagem o jogo Levanta aí Cassandra Os caras estão indo pra cima ali Cassandra morreu do nada Nossa Ele tá muito maluco Meu especial Tá me bugando Sempre acontece isso comigo Sempre acontece isso comigo Eu taco especial no inimigo Que tem escudo Aí o boneco fica todo Torto Boa Pô Esse aqui tá morto Maluco Sai Eu quase morri Caramba Explodiu o cara Beleza Espera em Harding E Kenwick chegar Explodimos Os Raconites Aqui Eu não vou esperar Olha só Cara Caramba O martelão Penetração de armadura Maluco Talvez seja bom Pro Iron Bull Um martelão desse aqui Com constituição Pra ele poder Tancar e bater Talvez seja Interessante Pra ele Pois é Seja lá quem foi Que construiu Um posto avançado Aqui Era um idiota Segundo o Dory Concordo Tem nada aqui Pra pegar Beleza Vamos esperar Pela Harding E o Kenwick Vamos lá Chegaram Ok Vamos entrar Olha só Peraí Isso é puzzle É Hum 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 Ah Então Eu tenho que fazer Beleza Eu tenho que fazer O meio Ficar preto E tudo branco Aqui né Ahn Isso aqui deve ser fácil Negócio de puzzle De pisar é foda Fiquem parados Meus amigos Ahn Vamos lá Opa Tá bom Opa 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 Ahn Ah lá Consegui abrir Uma porta Eu abri Uma delas Legal Isso é tesouro É Piedade De Hakon Apenas ladrão Caramba É um arco Deixa eu ver Deixa eu ver Mas o arco da Sarah É mil vezes melhor Deixa eu ver Ah não Peraí Ah é uma adaga Maluco Deixa eu ver Se é melhor Do que a minha A minha é melhor Mas talvez eu deva Trocar o cabo Dessa daqui Ahn Essa daqui dá o que? Piedade de Hakon Abalar Ataque Cura Penetração de armadura E runa de dano de gelo Hum Depois eu vou lá Eu vejo se essa arma É boa Tá Aqui Era deixar branco E aqui? Aqui é deixar tudo apagado Né? Vamos lá Só o meio Tem que tá branco? Como é que eu faço isso? Vou fazer o contrário Eita Ficou tudo branco Peraí Ah Isso aqui Reseta Legal Tá Vamos lá É o contrário Do outro Né? Ah Vamos ver Não 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 Reseta Consegui? Não Eu desbloqueei Outro lado errado Acho que agora foi Alá Deixei Só o meio branco E agora? O que tem aqui? Examinar Entário Tecido Tecido Malha refinada Do mago de batalha O que que eu tenho Que desbloquear Aqui que eu já Não tenho desbloqueado Ah Isso aqui é o puzzle Já fiz Beleza Esse puzzle Já fiz É só vazar daqui Vamos lá Ok Aberto aqui Pego os itens Vamos subir Era opcional Isso aqui Eu pensei que fosse Obrigatório Encontra uma maneira De derrubar a barreira Uai Bom Tem item pra lá Pra gente pegar Com o fogo do véu Sai na frente Cara Porra Pra eu andar Ficou os dois na frente A anã e o safado É aqui Agora a gente vai ter que usar Esses puzzles Zoados aqui Vamos lá Provavelmente A gente vai ativar Ah não mano Eu já tô vendo o jogo Me fazer voltar Tudo Cara Meu Deus do céu Não é possível Ai 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 cara Vamos lá Venha Venha meu nobre Dorian Tá Pra que que eu uso O fogo do véu aqui Que que tem pra cá Nothing here Nothing here There's nothing here Então é ali Então é ali O que 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 tem pra cá Não tem nada Pra cá Por que que eu catei Essa tocha Cara Já é a segunda vez Que eu cato Uma tocha De fogo do véu E eu saio por aí Caçando coisas Que não existem Já é a segunda vez Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem nada Escondido aqui não Já é a segunda vez Cara Que eu pego essa tocha E eu vejo Se tem algo por aí Mas não tem É como se tivesse Alguma coisa Que eu tivesse que descobrir Mas eu não Simplesmente Não sei onde tá Vamos só Mexer aqui Ah Dá pra dissipar Com a tocha Ah Porra É a tocha Mano Mas tem uma parada Aqui que a gente Desbloqueou Será que isso aqui Muda algo Não Não muda nada Saiu uma parada Aqui em cima Mas a alavanca Ainda não funciona Beleza Então o fogo do véu Dissipa a barreira Opa Oh Bem Dissipa Bem Dissipa Dissipa Isso É algo que você não vê Todos os dias Uma parada Deixas Esse Esse É Certo Andrastean Albeir Desde um Pelo 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 Divino Mas Esse É Elven Um De De Eu acho Que eu sei Eu sei Eu estudei Gilanane Sim Brilhante Obrigado Isso me preocuparia Do dia Dois 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 Com certeza Com certeza Com certeza Telana era uma elfa Não foi aqui Que o Amerida Morreu Né Isso é normal Da igreja Né Caramba, mano Eu não queria falar isso não Agora eu vou ter que procurar Blascositas A Telana, pelo menos ela teve um descanso, né? Olha, uma runa Putz, o jogo vai me fazer Um, Shorten é dissonante E antes de eles, vazia, vazia a terra que levou às portas de Minrathus E a transfiguração é A lua vai levar ela segura pelos passos deste mundo Por que essas versos? Por que o Inquisitor Emeridan take the time to carve this before going into battle? Rapaz Amariden The gates of Minrathus Isn't there a Tevinter Fortress in the area? Oh, of course The Ritual Site To seal the dragon away Emeridan's elven mage Must've used a spell at a site of great power My scouts have checked the fortress It's sealed behind a wall of ice It has to be magic Let's look around A Meriden encontrou um caminho through that ice So that way should be near by Caramba Vamos ter que ativar as alavancas Que a gente encontrou pelo jogo nos lugares Até A gente conseguir fazer a parada Aqui dentro não tem mais nada Vou embora daqui Vamos ativar esse negócio aqui Agora sim tá funcionando né Ué Ué It didn't work man O a Meriden deve ter deixado Alguma coisa aqui Ae É aqui que tem que ativar a parada Agora sim tá funcionando o mecanismo Agora a gente Ok Então é isso Tá lá E que barreira é essa de gelo Que até agora a gente não encontrou Essa tal fortaleza dos raconetes Ela deve ter um local Com uma parede de gelo Que até agora a gente não encontrou Pelo menos eu não fui nessa parede de gelo Até agora Deve ser em algum lugar pra cá pra cima Sei lá Eu explorei o mapa inteiro E ainda não fui pra esse lugar Eu vou ter que ir de fast trap Ah mano O negócio tá bem ali na frente Tem que ativar as alavancas É Eu vou tá ativando todas Talvez a gente encerra essa DLC aqui Eu vou tá ativar as alavancas Eu não quero cair Olha o caminho que eu ia ter que fazer Se eu caísse Vamos lá Caramba Ah Tem justamente um lugar ali no mapa Que eu não olhei Vamos lá Tem justamente um lugarzinho ali No cantinho ali Eu também não Eu também não olhei essa casa Vamos olhar aqui Nossa Olha isso Uma carta que não foi enviada Tia Jaqueline Da última vez que escrevi Estava choramingando Por ter que ir à bacia gelada Sim Admito que estava choramingando Antes de partirmos Até tentei convencer Gerard A assumir o meu lugar Acho que eu estava com medo E não queria dizer Mas agora tenho prazer em dizer Que era um idiota A jornada aqui foi incrível Sinto que tem um objetivo Isso soa pretencioso ou não? Mas finalmente estou fazendo Algo interessante e importante Até fiquei amigo De alguns dos soldados da Inquisição Um deles já foi até Val Royale Ano passado eu teria rido disso Mas ele é ainda mais viajado do que eu Então por que eu o julgaria? Ainda assim prometi mostrar a cidade Para ele da próxima vez Que tiver férias na Fortaleza do Céu Talvez eu não consiga Ele escrever de novo Por algum tempo As coisas já estão Muito agitadas por aqui Jace Morreu Você morreu Cara Você não escreveu Eu não vou escrever nunca mais Para sua tia Eu realmente não tinha vindo Para esse lado aqui Olha eles aqui Cheio de rogue Mano Oh carai Oh carai Cara Esses rogue São malgitos Eu vou ativar isso aqui É o pior inimigo Que tem no jogo Vou ficar invisível também Vem Meu amigo Vai tomar Pronto Pula no fogo Toma gancho Toma Sobrou mais um Morreu O bicho pulou no fogo ali Morreu Trouxa Vamos lá Precisava Precisava não Apareceu na frente Eu matei Todo mundo Todo mundo que aparece Em meu caminho Nada aqui Vamos lá Maluco É muito chato Deixa eu ver Vamos direto para cá Com o Fast Travel Eu não sei se eu vou ter que escalar Algum lugar aqui Mas acho que é só ir para o meio Maluco Maluco A Sarah é muito escrota Por que ela falou isso para o Dorian O cara fez uma pergunta normal É verdade Ela tem muitas flechas Outra coisa Nos Dragon Age Antigos Você tinha flecha O boneco Atacava com flecha Normal Mas você podia equipar Uma flecha de fogo No boneco Para dar dano de fogo E tudo Conforme o tempo Foi passando Nem isso tem mais No jogo Não é nem RPG Mais Ih Vai lá para cima Agora Eu já estive lá em cima Vamos ver o que tem aqui Um acampamentinho Tem papéis ali para ler Mistério da Bacia Gelada Segredo da Península Rochosa A Península Rochosa É uma ilha de grande importância Suas laterais são íngremes Mas o topo é plano E há pilares E uma estátua de dragão Empoleirada Com orgulho Para todos verem Os tevinte anos Colocarem esses itens aqui Sem nenhum motivo Negativo Acredito que eles foram feitos Para serem vistos De uma grande altura Pois um rio E uma ilha Seriam um bom ponto de referência Para serem visualizados de cima A ilha é obviamente O lugar onde os tevinte anos Entraram em contato Com os homens lunares Pela primeira vez Isso explicaria Porque o rio Foi claramente desviado Do seu caminho original No passado Pois é possível ver Se eles seguem As antigas margens do rio Tevinte usou linhas de lei Para fazer isso Os homens lunares voam Eles se parecem conosco Mas são mais cinza Ainda há muito Para ser descoberto Caramba Então existe de fato Uma teoria de homens lunares Em Dragon Age Inquisition Pensei que fosse uma Uma doideira Uma doideira De algum Algum personagem Conspiracionista Nesses textos aí Vamos lá Está faltando poucas Marcações Para a gente acender Podia ter uns inimigos Para a gente lutar Né jogo Eu vou matar você Foi mal Foi mal aí bicho Foi mal Estou entediado Tem mais um aqui Morreu Pronto Acabou Ih O bicho não morre não Agora morreu Eu estava entediado Tive que matar Alguma coisa Eu não aguento Esse negócio não Cara Ó Escada me travando Porra Jogo Jogo bugado Jogo estranho Cara Opa Fogo do véu Véu fire O que tem aqui Fire Fire Não dá para fazer Maldade Com animais Pequenos aqui Só com animais Grandes né O jogo Só me permite Ser mal Com animais Grandes Pra cá Não tem nada Não O que eu peguei Essa tocha Aqui Cara O jogo Fica me dando Essas tochas Que merda Eita Marraconite Ai Ai Maluco Quanta flechada Vou te dar Fear Vai tomar Fear Fogo Pronto Queimei Ok Matamos Todo mundo Do nada O Dorian Quase morreu ali Cara Vamos pegar A tocha De novo Aqui Cadê a tocha A tocha Sumiu Tá de sacanagem Beleza Era pra ter Alguma coisa Aqui em cima Provavelmente Não vou procurar Mais nada Não Que se foda Vambora O que tinha Que ser procurado Já ficou Pra trás Agora a moda É Explorar O que ainda Não foi explorado Palavras Bonitas Eu acho Que tá faltando Pouquíssimas Marcações Ainda Umas duas Ou três Eu não me lembro De cabeça Não Ah meu Deus do céu Tá bom Vamos lá Será que eu vou ter Que passar por É Vou ter que passar Por aqui Beleza Ah Vou ter que descer Eu pulei galera Um ou dois Tá Porque tá muito Chato isso aqui Vou dizer Que tá Intancável Essa parte aqui Então era aqui Aquela era A fortaleza deles A gente não consegue Entrar Porque tem uma Parede de gelo Tampando Portão congelado Portão continua Congelado Mesmo no auge Do verão Um pedaço De gelo Retirado Do resto Continua intacto Em um balde De água quente Resistindo até Ao calor De brasa quente Nunca vi magia Como essa Nosso guia Vá Ragnar Não quer me dizer Nada sobre o que Há além do muro Congelado Eu esgotei Todas as possibilidades E terei que aceitar Que nunca passarei Para o outro lado Daquele portão Guardei um pedaço De gelo Para o meu próprio uso Suas propriedades O tornaram perfeito Para gelar Minha sidra Em dias quentes Aproveitarei isso E tentarei Esquecer Minha curiosidade Que não foi saciada Dos diários De viagem De ser Nigel Caramba GG Eu tenho que ativar Aquele outro ali Que vai derreter A muralha Vamos ali embaixo Primeiro lutar Acredito que a gente Consegue lutar Com alguns Não sei se vai dar Merda Mas Tem um ou outro Aqui Explode Pum Mata esse cara aqui Eita Vai matar o Dory Ih Não matou ninguém Não Interessante Matou a Sarah Beleza Calou minha boca Matou a Sarah Filho da mãe Matou a Cassandra Agora Maluco O Dory Morreu também Olha isso Cara Esses inimigos Nem são tão fortes Assim Os bonecos Estão jogando Com o rabo Olha lá Cassandra Jogando com o rabo Está todo mundo Jogando com o rabo Agora Esse cara Está morto Já era Pronto Então Essa é a parede De gelo Que está aqui Impedindo A entrada Da gente Então O que a gente Tem que fazer O Dorian Só reclama Da arquitetura De Tevinter Vamos lá Vamos puxar Não é Que derreteu O gelo Caramba Mano Eu posso até Entrar lá Mas eu tenho Que falar Com a mulher Do cabelo De fogo Primeiro Uma coisa Essa quest Está bugada Ah Agora voltou Normal ela Eu acho Não Está bugada Mesmo Que estranho Vamos lá Falar com a Svana Cabelo de fogo Aê Eu descobri Que a quest Precisa ser Completada Depois que a gente Fizer a missão Da história Por algum motivo Vamos lá Deixa eu falar Sobre a ursa Rapidinho Parece que ela Já estava Pronta Para brigar Com os Hakonex Nós somos Bone and blood Oaths Lastam Até Eles Seis Seis Agora Nós sabemos O que os Hakonex estão fazendo Oath Não se aplica Sim Storvacar É Storvacar Nosso Hold Em Binding Ela Eles Brede Peace Nós Podemos Seguimos 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 Esse Foulish Plan Mas Seguimos Nosso Hold Beasts Alone Ser 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 Seguimos Storvacar Likes To Find Trouble Keeps The Hold A Ursa Fica Solta Caramba Duvido Ursa Tudo Doido Vamos lá Falar com ela Sobre o Amérida Vamos começar Olha só Depois de me comprometer Eu não posso mais sair Vambora I'm ready To Attack The Jaws Of Hakon Good They Will Pay The Blood Price For What They Have Done Your Skald And Your Scout Are Here We Can Plan The Assault Oh I like The Sound Of Skald It's More Dramatic Than Professor Yes Well Everything We Found Out About Inquisitor Emeridan Suggest That He Never Emerged From That Tevinter Fortress If That Is Where Your Inquisitor Defeated Hakon That Is Where The Jaws Of Hakon Must Perform The Right To Free Him Nós Podemos Detê-los Inquisitor Ameridan Save The Lowlands From An Avar Invasion We Can Do Any Less You Really Have No Problem With Us Killing Your God Gods Cannot Be Reborn Until They Die Hacon Ne Good Rebirth If You Say With Its Ice Wall Melted The Fortress Is Open To Attack We Must Strike Soon Before Our Foes Recover They Already Trying I've Got Most Of Our Forces Defending The Shrine From Hakon Knights Who Want Restore The Wall Olha Um Cerco Parece Difícil If Anyone Has Suggestions Now Is The Time What Gives Fear Inquisitor Is This Not The Battle You Wanted I No Warrior But With Lady Harding's Forces Defending The Shrine And No Way To Breach The Walls Lowlanders Caramba Temos uma dívida Com ela Então Caramba Ah lá Eles vão Invadir Caramba Vamos matar Ah lá Os caras Subindo O Urso Tá com a gente A Estor Vá Que Tá com a Gente A Mulher Tá aqui O Urso Também Eles vão abrir O portão Ou não Abriu Eu vou tomar Copyright Se vocês Já sabem Se vocês Não tiverem Ouvindo O som Aqui É porque Deu merda Galera Meu Deus Do Céu Esse episódio Aqui Vai ser Desmonetizado Tá E eu vou postar Provavelmente Esse episódio Desmonetizado Quando eu digo Desmonetizado É porque Eu não vou Querer Monetizá-lo Eu mesmo Não Não Vai tomar Ah Peguei Os três Caramba O inimigo Tomou pouquíssimo Filho Filho Da Mãe Toma Pacada Agora Toma Derrubei No chão Bom 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 Acho que eu vou Tá fazendo isso Pra vários jogos Galera Se eu souber Que tem uma música Desmonetizando Eu vou Simplesmente Optar por Não monetizar O episódio Só pra não tirar a qualidade do episódio, tá? Caramba, que lugar grandão Que isso? Que isso? Ah, tem que quebrar esses negócios, né? Nossa, congelou, deu um dano Vou ficar a explode e congelou os dois ali Congelou de novo Eu acho que o certo é não destruir, vamos só passar por elas Ou vai dar merda agora? Ei, chegou Eu tô invisível, mas olha isso Especial Olha o especialzão dela, que foda Toma Olha o dano dela, como é que tá alto, cara O dano da seira tá muito alto 3K Boom Essa Cassandra Conseguimos passar Creio que não tem mais nada pra pegar aqui Vamos entrar direto Nossa Tem um frio que... Olha isso Se eu não for direto pro... Pro fogo aqui, eu morro Caramba Caramba Tem uma mecânica de frio aqui Ó, eu tenho que ir lá pra baixo Se eu for lá pra baixo eu vou me ferrar Peraí Peraí Restoca a poção Ó Aê Página perto de uma fogueira velha Uma fogueira velha tem página de um livro velho rasgado ao seu lado Provavelmente usado para acender o fogo O gelo manteve algumas páginas legíveis Haron e Orina afastaram os avares Mas quando eu e Telana rompemos o cercado congelado e entramos na fortaleza Descobrimos para nossa decepção que... Esta era a sua base principal O seu domínio do gelo permitia que eles passassem pelo cercado sem derretê-lo Em vez de atrair o dragão para uma armadilha nossa Tivemos uma briga brutal na casa dos nossos inimigos A força do dragão é diferente de tudo que já vi Possuído por esse deus espírito Avar Sua fúria está à altura do lendário arquidemônio do mar Rezo para que as lendas de outro arquidemônio liderando a podridão em Underfell Seja só histórias tolas Mas se for em verdade Então entendo porque o Imperador Dracom me pediu para vir aqui A nova Orlé de Dracom não pode enfrentar dois deuses dragões de uma só vez Telana foi ferida na última batalha Ela disse que ainda pode lutar Mas está mancando muito Mesmo depois das nossas magias de cura Quando estivermos aquecidos novamente Vou mandá-la de volta à superfície O feitiço que trancará o dragão proporciona poucas chances de fugir E no seu estado atual ela não pode esperar escapar da magia Com sorte ela alcançará Orina e Haron E eles poderão voltar à civilização e trazer reforços Já estou sentindo meus dedos novamente A gente é hora de partir Maluco Ó, receita de tônico de resistência frio O que é isso aqui? Ah lá, dá pra... Ah, um negócio de poção Ah, por que que eu... Por que que eu fiz isso aqui? Eu tenho que refazer as poções, né? Isso é interessante Ahn... Cassandra... Cadê? Cassandra... Regen... Sarah... Fez aqui... O que que será que tem nesse lado aqui? Essa tocha não aquece Interessante Essa... A tocha do véu é óbvio que ela não aquece, né? É fogo mágico Galera, é o seguinte Ahn... Eu vou encerrar por aqui Este episode De Dragon Age Inquisition Ahn... Eu temo que... A gente só vai encerrar essa DLC No próximo vídeo mesmo Que é quando a gente vai tá matando o boss final E descobrindo o que aconteceu com o Inquisidor Ameridan Obrigado por terem assistido, mano Fui!